Outro dia ali na sala, no programa de TV Sente falta do teu colo, sente falta de você Como a vida fica triste e você tinha razão Se a gente não estava bem, quero outra solução Preciso tanto, preciso de você aqui Preciso tanto, preciso de você aqui Se o futuro não conheço, se o presente não entendo O passado me atrapalha a continuar vivendo Se o fogo queima tudo, não consigo entender Se a chuva, a vida lava e eu não posso te esquecer Preciso tanto, preciso de você aqui Preciso tanto, preciso de você aqui Vou buscar dentro de um livro a resposta que eu guardei Algo que me ensina e me digo Coisas que ainda não sei Quero me estafar, minhas fraquezas Minhas roupas, meu boné Quero que você saiba de tudo Me diga o que quiser Me diga o que quiser Vou buscar dentro de um livro a resposta que eu guardei Algo que me ensina e me digo Coisas que ainda não sei Quero me estafar, minhas fraquezas Minhas roupas, meu boné Quero que você saiba de tudo Me diga o que quiser Me diga o que quiser Preciso tanto Preciso de você aqui Preciso tanto, 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 tanto Preciso tanto, 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 tanto Oh, oh, oh